Vou fazer assim, a Marta fica e vou fechar a porta para você ficar treinando. Tá, deixa eu ver. O Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª região, estava na busca de uma palestra que ao final de dois dias de jornada de treinamento, fizesse com que os seus gestores fossem para casa confiantes, animados e o mais importante, convictos da pessoalidade das suas atividades. A palestra do professor Rafael Baldresca atingiu o objetivo pelo qual o Tribunal estava se preparando. O Tribunal, de fato, esperava dele, do palestrante, convicção, esperava empolgação e atingiu seu objetivo com carisma, dificilmente encontrado no mercado. Um beijo, professor! Aê!